Aqui o quartinho da Alice quase que ficando pronto, tem a cadeira de amamentação que eu já tinha comprado, já tinha chegado, a cortina, todo pintadinho de bege. Aqui antes o tapete, aqui o berço, também botamos o papel de parede, depois eu chego mais de perto que é quadriculado, aqui o bercinho, botei o kit berço, ali a boneca que meu pai me deu de presente, aqui a almofadinha que a tia Raquel deu de presente, aqui o osso que eu ganhei quando eu namorava o Ricardo, logo no início do namoro, aqui já enfeitando o bercinho da Alice, aqui o armário dela, aqui uma foto minha do Ricardo em Buenos Aires, que depois vai mudar para uma foto de grávida, depois uma foto com a barriga, aqui a caixinha de música dela, aqui o telefone que também o vovô Claudio deu, e o abajur que eu tinha, o Ramon, aqui o panda que o bisavô, o ratini deu e o elefantezinho, que já era meu armário aqui, como ela tá chique, cheia de roupa, cheia de roupa, cheia de guerrigueri, produtos, aqui ó, de sapatinho, e aí